Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Cardoso do canal Matemática Londrina. Mais um vídeo de área de figuras geométricas planas. Normalmente quem estuda isso daqui está lá no sétimo ano, mas se você está no sexto ano, você também tem condições de fazer isso daí, então presta bastante atenção que você consegue. Tá bom? Não é tão difícil assim não. Então, determine a área de cada figura geométrica representada a seguir. Aí eu coloquei essa primeira figura aqui que é o trapézio. Pessoal, a área do trapézio eu coloquei em um vídeo anterior que a gente pega a base maior mais a base menor, divide por 2 e multiplica pela altura. Simples assim. Olha só, a fórmula é essa. A área é base maior mais a base menor, dividido por 2, multiplica pela altura. Base maior é esse pedaço aqui, base menor é esse pedaço, as bases são paralelas. E aqui está a altura que é esse 4 aqui, que é esse mesmo pedaço aqui, se eu puxar a altura aqui. Esse mesmo pedaço. Substituindo, então a área vai ser igual, base maior 7, mais a base menor 5, dividido por 2, vezes a altura que é 4. Logo, a área vai ser igual, 7 mais 5, 12, dividido por 2, tudo isso, vezes 4. Logo, a área vai ser igual, 12 dividido por 2, dá 6, vezes 4. Logo, a área vai ser igual, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. 5 centímetros quadrados, que é a unidade de área, 6 vezes 4 aqui. Tranquilo? Pessoal, do trapézio, esse é um caminho, você jogar direto na fórmula e fazer esses cálculos que eu fiz aqui. Tem um outro jeito, eu tiro o print que eu vou apagar. Apaguei aqui. É você dividir essa figura em duas partes, ó. Aqui, se você dividir ela aqui, ó. Você tem esse triângulo aqui, que eu vou chamar de área 1. E você tem essa figura aqui, que vai ser um retângulo, porque aqui é 5 e aqui é 4, que eu vou chamar de área 2. Eu posso pegar e falar que a área do trapézio, eu chamo de área total aqui, né? A área total aqui vai ser a área 1 mais a área 2. Aí eu calculo, pessoal. Área 1, ó. Vem aqui. Área 1. Área 1 é a área desse triângulo aqui. Área do triângulo, a gente sabe que é base, vezes altura, dividido por 2. Tem um vídeo explicando aí no início da playlist. A base do triângulo é esse pedacinho aqui, ó. Quanto que vale esse pedaço? Presta atenção, ó. Tudo aqui vale 5, ó. Então, projeta aqui comigo, ó. 5. Então, esse pedaço vale 5. Daqui até aqui é 7. Se aqui, daqui até aqui é 5, esse pedacinho aqui vai ser 2 centímetros. Então, tem a base aqui, que é 2 centímetros. Então, vem aqui. A área vai ser a base 2 vezes... Eu tenho a altura, que vale 4, vezes 4, dividido por 2. Então, a área 1... A área 1 vai ser igual a 2 vezes 4, 8, dividido por 2. Eu vou ter que a minha área 1, 8, dividido por 2, é 4 centímetros quadrados. Beleza. Agora, eu preciso da área 2. A área 2, pessoal, ó. É esse retângulo aqui, ó. Porque aqui é 5, que é 4. Então, retângulos. A área do retângulo é base vezes altura. Então, eu chamei de área 2. A base do retângulo aqui é 5. Olhando só para esse daqui agora, ó. 5. A altura é 4. Logo, a área 2 vai ser igual a 5 vezes 4, 20 centímetros quadrados. Agora, eu junto as duas aqui, ó. A área total vai ser área 1, 4, mais área 2, que é 20. Logo, essa área aqui vai ser igual a 24 centímetros quadrados. A hora que eu somo aqui, ó, 4 mais 20, 24 centímetros quadrados. Tranquilo? Então, o trapézio tem dois caminhos, tá? Eu gosto já de jogar na fórmula ali e já sai direto. Mas, se você esquecer a fórmula, você divide ele em duas figuras. Calcula a área do triângulo. A área aqui do quadrado ou do retângulo, que vai aparecer aqui, já era. Nada bala. Tira o print que eu vou apagar e vamos... E vou para a letra B. Apaguei. Essa letra B aqui agora. Ó, aqui é o seguinte. Eu vou ter que dividir essa figura aqui. Observe bem. Eu tenho aqui essa parte aqui, ó. Esse pedaço vale 3. Aqui vale 5. Eu quero saber... Eu vou chamar aqui de área 1. E eu preciso juntar com essa outra área aqui. Área 2. Tá? A área 1 tá mole, ó. Área 1. Ou a área total, né? Eu vou escrever a área 1 mais a área 2. A área 1 tá mole, ó. É só você multiplicar lá. 5. Esse lado. 5 vezes esse lado. 5 vezes 3. Ou 3 vezes 5. Então, a área 1 vai dar 15 centímetros quadrados. Deixa eu só ver se tá aparecendo. Tá. 15 centímetros quadrados. Área 1. Agora eu vou na área 2. Área 2, pessoal, é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Aí eu sei que a área do triângulo... Vou chamar aqui de área 2. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Vou chamar aqui de área 2. Base vezes altura dividido por 2. Olha só, o triângulo tá assim, ele tá deitado aqui. A base dele é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui que vale quanto? Que vale o mesmo lá, ó. 3, ó. Então, eu já posso escrever aqui. Já vou substituir aqui. Área 2 é 3, que é a base. E quem é a altura dele aqui, ó? A altura dele é daqui até aqui, ó. É esse pedacinho. Olha só. Daqui até aqui vale 7. Esse pedaço aqui vale 5, ó. Então, esse pedacinho aqui vale 2. A altura dele aqui vale 2. Entenderam? Ó. 2 mais esse 5 aqui dá 7. Então, é 3 vezes 2 dividido por 2. A área 2 vai ser igual... Esse 2 com esse 2 cancela. Dá 3 centímetros quadrado. Beleza. Agora, soma aqui, ó. A área total vai dar... Área 1. Calculei aqui que deu 15. Mais a área 2, que dá 3. Então, a área dessa figura, que eu chamei de área total, vai ser 15 mais 3, 18 centímetros quadrado. Tranquilo até aí? Tira o print que eu vou apagar. Agora, eu vou para a letra C ali, ó. Vou apagar aqui. E vou fazer a letra C. Aqui, pessoal, é 3. Aqui, na hora que eu estava mexendo ali, minha mão bateu ali, apagou um pouquinho. 3 centímetros. E aqui também, esse pedacinho aqui é 2 centímetros. Vamos ver essa figura. Vou dividir também, ó. Divide ela aqui. Chama aqui de área 1. E esse pedacinho aqui de área 2. Então, a minha área total, a área da figura, vai ser a área 1 mais a área 2. A área 1, já dá para tirar direto aqui, ó. Não vou nem fazer do lado, ó. A área 1 é a área desse retângulo aqui. Você pega 6. 6. Vezes esse 3. Mais a área 2. A área 2, pessoal, é esse quadradinho aqui, ó. Esse lado vale 2. Vamos conferir se esse lado também vale 2. Ó. Daqui até aqui, é 5. Certo? Esse pedacinho aqui vale 3. Para completar 5, falta 2. Então, beleza. É um quadrado. E a área do quadrado é lado vezes lado. Vou pegar 2 vezes 2. Então, a minha área 1 vai ser... A área total, né? Vou colocar aqui a área total. Já estou colocando tudo junto, né? A área total aqui. Minha área total, 6 vezes 3, 18. 2 vezes 2, 4. A área total vai ser igual a 18 mais 4, 22 centímetros quadrados. Então, esse eu não calculei separado, não. Já fui direto aqui, ó. A área 1, se você quiser calcular separado, você calcula. A área 1, 6 vezes 3, que dá 18 centímetros quadrados. E a área 2, 2 vezes 2, que dá 4 centímetros quadrados. Aí, a área total é só somar. A área total, 2 vezes 2, né? A área 1, que é 18, mais a área 2, que é 4, que vai dar 22. Tá? Mas já saí direto aqui, ó. Tranquilo, né? Pessoal, é isso daí. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa aquele seu like. Dá uma força para o canal Matemática Londrina. Tchau! Tchau!